Música Enviado especial e extraordinário, Presidente da República, Caira Lassanana Guzmão, agradece a Batimoroã e o Vaticano Roma. Enviado especial e extraordinário, Presidente da República, Caira Lassanana Guzmão, agradece a Batimoroã Roto, e o presidente da República, Caira Lassanana Guzmão, agradece a Batimoroã e o Vaticano Roma. Enviado especial e presidente da República, Caira Lassanana Guzmão, agradece a Batimoroã e o Vaticano Roma. E a Loura Loura e o Cairnã e o Roma. Lá, e a Fátima, é na Cunha, mas bem, balão, tem fila. Nenhum, e me tudo dá o canto, mas é muito bom e tudo dá o canto, e me representa o circo, não é bem, não é bem. O que eu acho, é muito bom e tudo dá o canto, e a Fátima, é muito bom e tudo dá o canto. O que eu acho, é muito bom e tudo dá o canto, e tudo dá o canto. mas representa o Estado, representa o povo e a cerimónia solene, onde são cardeais, formos, nomós, toqueras, ouim, para a interremata e ter participação. Mais bem, nós, Duny, Presidente da República, Rássico Monsdeia, 500 anos da presença portuguesa e da latimicolonialismo, de presença portuguesa, Nuri, Haruka, Amos Barak, Padres Barak, Missionários Barak, Batimor, Maca, Haritia e a Timor-Leste, muito importante ir também e ter a identidade rássica, a religião cristã. Então, aqui, nós conhecemos histórias também, lá de um ramal, o roi, tem a tradição, tem a cultura, tem a... vai bem, nem, 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 nem. Então, começa a identificar-se, o povo, o povo católico. Timor-Leste é o primeiro cardeal, a delegação se fila mais Timor-Leste e a Loron Lima, fula em setembro. No mês de agradecimento, se realiza e até se tolo, Loron Nen, fula em setembro, tinané. Equipa Cobertura, XMN.